Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou trazendo esse vídeo aqui para relatar um problema que aconteceu comigo na hora de tentar fazer um Pix na caixa, no aplicativo da caixa. Eu tentei fazer uma transferência Pix da minha conta da caixa para uma conta minha de outro banco e deu lá que o saldo era insuficiente, ou seja, eu tinha R$200 de saldo na minha conta da caixa e tentei enviar R$200 de Pix para outra conta, do outro banco. Constava lá que o saldo era insuficiente, eu fiquei sem entender. Isso aconteceu na véspera de ano novo, eu fiquei tentando o dia todo e só fui conseguir no outro dia. Aí eu constatei que era um problema no aplicativo e não na minha conta. Então eu quero deixar claro aqui que não é cobrado tarifas de Pix de pessoa física para pessoa física, se você estiver pensando que isso é cobrado, não é cobrado, caso você esteja tendo esse problema, se você está assistindo esse vídeo aqui é porque você está enfrentando esse problema ou enfrentou, então fica tranquilo que isso aí não é um problema relacionado à tarifa que está sendo cobrado aí da sua conta, é um problema do aplicativo e eles simplesmente colocam lá a mensagem que o saldo é insuficiente, ao invés de colocar uma mensagem mais clara, dizendo que é um problema de sistema indisponível e tal, mas não. Consta lá que o saldo é insuficiente, às vezes você vai tentar fazer o seu Pix aí, você tem R$100 de saldo na sua conta da caixa e vai tentar fazer esse Pix de R$100, o certo é que a transação seja concluída com sucesso, mas caso apareça aí que o saldo é insuficiente é porque é um erro do aplicativo, aí você vai tentando, tentando e num determinado momento, depois de um tempo, você vai conseguir, da mesma forma que aconteceu comigo. Então eu estou trazendo esse vídeo aí só para esclarecer essa dúvida aí que talvez você esteja enfrentando, né? E no mais é isso. Qualquer dúvida, deixe um comentário aí que eu estarei respondendo e eu espero que o vídeo tenha esclarecido as dúvidas aí e por enquanto é só. Obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Fui!